Boa noite, amigos. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou começar fazendo uma leitura inicial, para o pessoal ir entrando na palestra. É uma leitura do Evangelho. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo o que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus. Vamos, então, fazer uma prece inicial. Obrigado, Deus, espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui unidos neste momento de dificuldade que o mundo está passando. Que possamos elevar nossos pensamentos e corações nos ensinos de Jesus e no seu amor infinito. Que possamos assimilar as lições de hoje e levá-la para o nosso dia a dia como forma de aprendizado. E assim seja. Boa noite, Ana. Boa noite, Anete. Queria explicar por que a gente está fazendo uma palestra em dupla. Tem dois motivos. O primeiro, que é o mais verdadeiro, é que a gente viu a palestra em dupla que a Elisa fez com a Alberta. A gente foi com um pouquinho de inveja, uma inveja branca. A gente decidiu fazer uma palestra junto também. E o segundo motivo é que as pessoas, no geral, não estão podendo estar junto neste momento de isolamento. E é muito difícil. A gente não pode estar junto com todo mundo que a gente quer. Mas tem muita gente que está sozinha nas suas casas. E como a gente pode estar junto uma com a outra, a gente decidiu fazer uma palestra junto para passar esse sentimento para vocês. Boa noite, Lili. Boa noite, Murilo. Então, a gente decidiu fazer uma palestra hoje. O assunto veio do livro do Divaldo. Desculpa, antes de falar do tema da palestra, eu queria agradecer. A gente bateu a meta da campanha do cobertor. Então, obrigado a todo mundo que ajudou. De pouco em pouco, muito em muito, não importa. A ajuda sempre é válida. E os que não tiveram a oportunidade de ajudar, com certeza vão ter outras campanhas no decorrer do ano para poder fazer esse auxílio. Então, muito obrigada a todo mundo que ajudou. Então, a palestra que a gente decidiu fazer é do livro Sexo e Consciência. Esse livro tem diversos relatos do Divaldo nas suas viagens, nas palestras que ele dá. O Luiz Fernando Lopes juntou, então, esses relatos do Divaldo e colocou no livro em forma de capítulos e com algumas anotações. Então, o livro é Sexo e Consciência. O capítulo que a gente decidiu conversar sobre, contar a história, é o livro intitulado Você Amaria Assim? Eu vou deixar para falar um pouco... Vocês vão entender por que desse título do capítulo no final da história. Então, eu vou começar contando para vocês uma história. Essa história foi publicada no jornal The Washington Post. É um jornal bem famoso americano. E a história se passa em Boston, nos Estados Unidos. É a história de um casal. Eles se conheceram na escola, namoraram, casaram, nunca tiveram filhos. Eles estavam casados por 20 anos, então, era um relacionamento longo. A história se passa no ano de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo, como um todo, estava passando por dificuldades econômicas, financeiras, sociais. Dá para até se relacionar um pouco com o momento que a gente está vivendo agora, uma situação difícil igual. Nesse momento, então, o marido, ele é engenheiro. Ele recebe uma proposta de emprego para trabalhar no Japão, como engenheiro, por um ano. Ele perguntou o que a esposa achava disso. Ela ficou na dúvida, porque ela acreditava que as pessoas tinham que ficar unidas. Quando elas passavam muito tempo longe, o relacionamento se prejudicava. Ela estava com medo da saudade que eles iam sentir um ano, era um período muito longo. Mas ela também sabia quanto ele poderia contribuir, estando no Japão, trabalhando lá, para ajudar a reconstruir aquela sociedade. Então, ela apoiou o marido, disse que ele poderia ir, eles se preparavam. Assim que ele chegou lá, eles continuaram a comunicação através de cartas. Porque na época era da mesma forma que hoje, não tinha celular, não tinha tecnologia. Então, era só por cartas. Então, a comunicação era espaçada. Não acontecia sempre, mas eles mantinham, então, sempre que possível, esse contato. Eles se amavam muito. Ela amava muito ele. Ele amava muito ela. Era um amor muito lindo e verdadeiro. A saudade já estava muito grande. Ele já estava há 10 meses no Japão, eles comunicando por cartas. Então, depois desses 10 meses, ele manda uma carta que ele recebeu uma nova proposta para ficar mais seis meses lá no Japão. Ela, de novo, não gostou muito, porque ela já estava aflita, já estava morrendo de saudade dele. Mas, de novo, ela pensou como ele estava sendo importante para a reconstrução daquele país. E também que ele tinha alegado que ele ia ganhar bastante dinheiro trabalhando lá no Japão. Eles poderiam construir a aposentadoria deles dessa forma. Então, mais uma vez, apesar de se sentir aflita, ela concordou, disse que ele poderia ficar e que não teria problema. Com o tempo, então, as cartas foram diminuindo cada vez mais. Ela imaginou que é porque ele estava muito ocupado com o trabalho. Não era fácil de ficar enviando cartas. Quando faltava dois meses para o retorno dele, então, ele já tinha ficado um ano e mais quatro meses. Faltava dois para ele voltar. Ela recebe uma carta dele falando que ele tinha se apaixonado por uma japonesa, que ele estava pedindo perdão para ela, que ele esperava do fundo do coração que ele perdoasse ela, que ele amava muito ela, que isso não tinha mudado, que nunca ia mudar, mas que ele tinha se apaixonado por uma japonesa, que era a camareira do quarto que ele ficava, que ela não tinha feito nada com intenção de se aproximar dele. Quem se aproximou dela foi ele, porque ele amava muito essa nova mulher japonesa também. Ele amava muito as duas. Então, ele avisou que ele ia se casar com essa esposa japonesa. Apesar de ele amar a esposa americana, ele optou por ficar no Japão, permanecer lá e se casar, então, com a nova esposa japonesa. Quando ela terminou a leitura, a moça alega no jornal, quando ela contou a história, que ela ficou chocada. Todos os sonhos dela como mulher, como esposa, como futura mãe, que ela poderia ser, estava despedaçada, tinha acabado, ela era divorciada e nem sabia disso. Ela odiou ele com todas as forças que ela podia ter. Nesse momento, até me senti aliviada, porque eu pensei, bom, ela é humana também. Ela sentiu raiva, a gente com certeza ia sentir também, então eu me senti um pouco aliviada. Ela disse que sentiu ódio com todas as forças dele, ele rasgou a carta, ficou meses sem responder as cartas dele, que ele continuou mandando, tentando contato com ela. Mas aí ela pensou, se acalmou e decidiu responder ele, que ela continuava amando muito ele, era um amor muito verdadeiro, que ela não sabia se ela seria capaz de perdoar ele, mas que ela entendia, pelo menos entender, ela conseguia. Então, aqui eu parei num outro momento para me refletir. Eu não sei nem se eu entenderia, perdoar ou não perdoaria, entender eu também não sei se eu entenderia. Aqui fica uma reflexão para a gente, a gente nem entende o outro. Como é que a gente vai ser verdadeiramente capaz de perdoar o outro? Nem busca entender, muitas vezes. Nem se colocar no lugar do outro para poder... Nem abre uma brecha, né, para buscar o entendimento. Então, ela disse que pelo menos entender, ela entendia. Então, eles continuaram o contato, ele continuou respondendo, ela decidiu continuar respondendo ele também. Quatro meses depois, ele respondeu, dizendo que seria pai. Que em 20 anos de casamento com ela, ele não tinha sido abençoado com essa notícia, mas que agora, ele finalmente, Deus tinha abençoado ele com a alegria de ser pai. Foi um segundo baque para ela. O sonho dela também era ser mãe, ela não tinha dado essa alegria para ele, então ela se sentiu muito culpada aqui. Mas, de certa forma, ela lê que ela se sentiu muito feliz por ele, porque ele poderia ser pai. Então, ela ficou na dúvida se ela estava feliz ou muito abalada. Depois, ele ainda conta, quando a criança nasce, que ele decidiu dar o nome dela para a criança, porque ele amava muito ela. Então, foi um terceiro choque para ela. Depois de alguns meses, ele mandou uma nova carta, uma foto da família, dizendo que a esposa japonesa estava grávida, então, o segundo filho do casal, mas que ele tinha uma notícia triste, que ele tinha sido diagnosticado com câncer no pulmão. Ele passou a vida inteira fumando, então, foi um câncer decorrente disso, e que ele tinha recebido o diagnóstico que a sobrevida dele seria de apenas quatro meses. Então, a criança nasce e ela fica esperando por receber, então, essa carta, avisando que o marido tinha desencarnado, porque ele não tinha muito tempo. E foi o que, de fato, aconteceu. Alguns meses depois, a esposa japonesa enviou uma carta para ela, contando com o inglês muito mal redigido, porque a esposa japonesa não sabia falar inglês, que o marido tinha desencarnado, que ela estava sozinha, então, no Japão, que estava vivenciando uma crise econômica terrível, com duas crianças sem pai, que, na verdade, eles não tinham uma reserva financeira, como ela achava que eles teriam, porque ele não recebia tão bem assim. E ela enviou essa carta pedindo ajuda para a ex-esposa americana. Então, ela pensa e decide enviar uma grande continha de dinheiro para ajudar essa família. Afinal de contas, as duas crianças eram filhas do homem que ela sempre amou e continuava amando, apesar de tudo. E depois de algum tempo, a esposa japonesa enviou novamente uma nova carta, que apesar do auxílio financeiro que ela tinha recebido, ela não estava dando conta que as coisas estavam se agravando, em que ela tinha tentado diversas vezes vir morar nos Estados Unidos com as crianças, mas que não tinha sido liberado, porque ela era japonesa e tinha um grande preconceito. A liberação não é fácil, a gente sabe. E, nesse momento, então, a ex-esposa americana, num novo ato, um novo impulso de amor, que a gente acha que não dá mais para surpreender com ela na história e dá, ela manda uma carta avisando que ela poderia criar, então, essas duas meninas nos Estados Unidos, porque as crianças poderiam viver nos Estados Unidos, só a esposa japonesa que não. Então, ela poderia cuidar, que ela daria toda a educação, todo o amor, tudo que as crianças precisassem, ela daria, mas que isso exigiria uma renúncia da mãe e abrir mão das duas filhas para ela. Aí que ela fica surpresa, a esposa japonesa, então, responde que ela iria mandar as duas crianças, que ela iria fazer essa renúncia para o bem das filhas. Então, a ex-esposa americana se vê no aeroporto, no aeroporto de Nova York, ela se vê parada lá, esperando duas crianças japonesas, que ela não conhecia, que eram filhas de uma mulher que, de certa forma, o marido roubou, o marido dela, o marido traiu ela com essa mulher, ela estava esperando duas crianças que não falavam inglês, ela já estava com mais de 50 anos, ela não tinha experiência com criança, não tinha experiência nem na parte de cuidados, de saúde, de educação, nada. Ela estava ali, o que eu vou fazer? Não sei, ela estava ali sem saber o que ela ia fazer. E foi nesse menino que as duas crianças chegaram, ela falou que as minhas pareciam de porcelana, então, queridas, uma tinha três, a outra cinco anos, as crianças saem da sala de desembarque, que correm até ela, se agarram no pescoço dela e chamam ela de tia mãe. E nesse momento, ela relata que ambas tocaram profundamente o coração dela. Então, a partir desse momento, ela ganhou duas crianças na vida dela, ela estava muito sozinha, porque desde que o marido se foi, ela não tinha ninguém, era só ela e ele a vida inteira, então, ela ganhou duas crianças na vida dela, ela educou, mandou para a escola, as meninas se integraram na cultura americana, tinham tudo o que precisavam, as meninas chamavam ela de mãe, inclusive, e nesse momento, ela pensa que, apesar de estar tudo bem, ela não era a mãe biológica das meninas, e que a mãe biológica tinha o direito de estar com elas, e elas tinham o direito de estar com a mãe. Então, ela sabe da luta que seria para conseguir trazer a esposa japonesa para os Estados Unidos, e ela vai em busca disso, e ela consegue. Só ela faz uma campanha jornal para poder sensibilizar o governo americano para liberar o visto. Então, não foi assim, ah, pode vir. Ela teve todo o empenho, todo um trabalho de meses, de movimentação, para poder trazer a moça de lá. E essa é uma parte da história que eu me emociono, porque ela tem empatia pela dor da mãe. Ela sabia que aquela mãe amava as crianças, e ela tinha separado. Não seria um momento para uma vingança? Você roubou meu marido, então agora eu vou ficar com as suas filhas. E você fica aí. E você fica aí sozinha. Mas ela conseguiu ver a dor da mãe e fazer toda uma movimentação, não foi pouca, para poder trazer. E o que eu acho mais surpreendente disso, ela conseguiu ver a dor da mãe sem ser mãe. Sem ser mãe, né? Sem conhecer a pessoa. A gente tem que lembrar do tabu, o preconceito do pós-guerra nos Estados Unidos contra os japoneses. O mundo inteiro, aliás, estava contra os japoneses. Olha quanta coisa ela superou. Essas coisas que a gente nem sabe que se passou no íntimo dela, que é o mais difícil de superar. Aquela raiva, aquele ódio que ela falou que sentiu quando leu a carta. Ela teve que superar isso, para dar sequência a essa história de vida dela. E foi tudo uma opção dela. Então, ela conseguiu, com essa movimentação jornalística, trazer a esposa japonesa para os Estados Unidos, para viver com as filhas. Não foi para visitar nada, foi para morar o tempo que precisasse nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, ela se viu de novo no aeroporto. Agora, um pouco pior, porque antes eram as crianças. Agora, ela estava esperando a mulher que roubou o marido dela. E aí, sim, ela começou a se questionar. Como é que ela vai me ver? Como é que eu vou ver ela? O que ela tem de melhor que eu? O que ele viu nela para me trocar por ela? Nesse momento, ela viu que ela ainda sentia muita mágoa da situação. Uma mágoa profunda. Aqui me deu um outro alívio de novo, porque eu falei, tá, pelo menos um pouco de mágoa ela ainda sente. E então, ela se deparou com esse sentimento, um sentimento profundo. Anos depois, né? De anos? Anos já tinham passado. Mas ela não teve muito tempo de pensar, ela só questionou. Se eu estou sentindo isso, é uma via de mão dupla. A menina, ela sabia que era uma moça jovem, perdeu o marido, perdeu as duas filhas, está numa crise financeira, está num país que... Ah, e por ela ter se casado com um americano no Japão, ela sofria preconceito na comunidade do Japão e também não era bem-vinda nos Estados Unidos, então ela não era bem-vinda em lugar nenhum, por assim bem dizer. Então, ela se colocou no lugar da esposa japonesa e viu que as duas estavam sofrendo, que não ia ser fácil para nenhuma das duas. Então, ela parou de refletir aí, porque a esposa japonesa chegou no aeroporto, ela descreve que era uma moça muito jovem, mais do que ela imaginava, era quase uma menina, poderia ser filha dela, estava com um sorriso no rosto de alívio de ter conseguido essa ajuda, ela estaria vendo as filhas dela, mas ela não conseguia ocultar a tristeza profunda de tudo que ela tinha passado, era muito miúda, estava cansada, triste, ela viu isso no olhar da esposa japonesa, então as duas se abraçam por um período longo de tempo, choram uma no ombro das outras, e elas percebem que elas fizeram uma nova amizade ali. E a esposa americana descreve, ela fala com a própria palavra na reportagem do jornal, que ela sentiu que a jovem parecia uma filha para ela, que ela não conhecia ela, e ela falou que parecia que era uma filha. Então, mais alguns anos passaram, a primeira esposa, que era esposa americana, estava com mais de 60 anos, as meninas estavam crescidas, a esposa japonesa já tinha conseguido ir para uma universidade americana, ela era muito boa em cálculo, então ela conseguiu um bom emprego, estava estabilizada, todas elas, ela decidiu escrever um testamento, deixando tudo para as três meninas. E aí eu gostaria de ler direto do livro o que ela escreveu numa parte do testamento para as três meninas. Inicialmente, Deus me brindou um grande amor, e este amor, por alguma razão que desconheço, Deus resolveu subtrair do meu caminho. Aqui ela estava falando do ex-marido. Mas como o Criador é muito sábio, ele multiplicou por três aquele amor que se foi. Sou imensamente feliz porque Deus substituiu um amor ausente por três pérolas do Oriente, que são os amores da minha vida. Portanto, todos os bens que acumulei, tanto aqueles que adquiri com o meu marido, quanto aqueles que conquistei posteriormente, através do meu trabalho, eu ofereço a minha filha japonesa Aiko e as minhas netinhas. Então aqui, eu questiono vocês. vocês amariam assim? Nessa condição que ela passou? Você? Maria, sim? Conseguiria amar, sim? Eu passei a história inteira me questionando. Eu confesso que eu não tenho uma resposta sólida, mas imagino que não. e uma coisa interessante é que eu refleti que se ela não tivesse tido essa atitude de esquecer um pouco, ela esqueceu o ressentimento, porque depois ela disse que ela ainda sentia, mas ela teve a consciência de deixar isso um pouco adormecido, que foi o que ela conseguiu, para dar continuidade na vida dela, ela raciocinou e, no fim, ela estava sozinha, ela poderia ter morrido sozinha, sem ninguém do lado dela, não teria ninguém nem para deixar a herança, a fortuna dela, e, pela atitude dela, ao invés de morrer sozinha, de desencarnar, sem um ente querido do lado, ela teve a oportunidade de ganhar uma filha e duas netas. Então ela ganhou três grandes amores que só aconteceram com ela devido ao amor que ela teve, tanto pelo marido, depois do que ele fez, quanto pelas três meninas. E agora eu queria saber sua opinião. Sempre, nós temos um amigo chamado Soneireu, que quando a gente faz uma pergunta difícil assim, ele nos responde, não sei, só passando pela situação, para mim saber o que eu vou fazer, mas histórias como essa, eu não sei para vocês, não sei para a Júlia, mas para mim, ela calou no meu coração, eu sempre que leio eu choro, e se acontecer algo semelhante, ela vai servir de um modelo, de um momento de reflexão, para me dar talvez forças, para saber que eu posso ser capaz de amar dessa forma. Cada vez que eu leio, lá no início da história, eu fico pensando se a gente não mandaria essa mulher com psiquiatra, com psicólogo, hoje, está doida, aceitar uma situação dessa, né? Então, a gente tem que ter sempre a busca do amor, não o amor do aqui e agora, instantâneo, da satisfação dos nossos interesses. É a conquista do amor, do ser espiritual, da imortalidade. Emmanuel tem uma frase muito bonita, e Joana de Ângeles, uma similar, que aonde se divide o amor, a felicidade se multiplica, e foi o que a Júlia falou, ela dividiu o amor, e a felicidade dela multiplicou. Fiquei pensando, né, quem mais lucrou nessa história? se não foi ela, porque ela não morreu sozinha. Ah, depois de dois meses do testamento, ela desencarnou, né? Ela deixou. E a Aico, a esposa, virou professora de universidade, gerou frutos, né? Muito mais além do que aquele momento ali. E essa história me faz refletir também na reencarnação. A história da Eluísa, né, e a Aico e as meninas foi numa existência. Mas uma existência é uma fração nossa, de cada um de nós. Nós estamos nessa existência, nessa encarnação, com muitos corações que às vezes nos magoaram, nos deixaram para trás, né? E que a vida está nos convidando a esquecer, amargo, ressentimento, a abraçar. Imagine nós estarmos sempre na porta de um aeroporto, né? Esses filhos, maridos, sogras, genros, noras, qualquer pessoa que se aproxime de nós, né? São chamados da vida para que a gente ofereça perdão, compreensão, tolerância e amor. Quanto mais próxima a pessoa está de nós, e a gente está vivendo muito a vida familiar, né? A vida fez esse convite dessa forma que nos deixou atordoados, nos deixando com medo, mas vejamos pelo lado bom, né? É um convite para que a gente deixe de lado muitas mágoas, ressentimentos, falta de afeto, e faça como a Luísa. Pare de pensar um pouquinho em si, e se ponha no lugar do outro. Por que o outro agiu daquela forma? É difícil? É. Mas como diz a Vádia, nossa amiga do amor mudado do apóstolo, não é difícil, é trabalhoso. E você agiu? Se alguém fizesse algo semelhante para mim, você entenderia se eu amasse como a Luísa amou? Essa pergunta foi difícil, ela não me avisou que ela ia fazer essa pergunta. Outra frase do famoso Nereu, que ele fala, só acontecendo para saber. Mas eu me pergunto, eu me questiono, acho que não, acho que eu não seria capaz, assim, eu não seria capaz de fazer o que ela fez, mas ver alguém fazendo o que o marido fez com ela, com alguém que eu amo, eu não sei se eu seria capaz de entender a tua atitude de amar. É isso que essa história também me fez refletir, que a gente às vezes critica a pessoa que tem uma atitude dessa. Ah, o que a gente fala? Boba, otária, vai procurar... Ingênua. Ingênua, né? A mulherada hoje, né? A mulherada está muito assim. Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. E às vezes a pessoa tem um gesto e a gente bota uma jarra de água quente e acaba talvez com o seu. Então tenhamos cuidado também com o que a gente externa. Às vezes quanto mais próximo, mais a gente está envolvido, né? Então tenhamos muito cuidado. Existe uma programação reencarnatória, existem compromissos de outras existências. Por isso que às vezes a gente não entende essas pessoas. Como que ela tem paciência? Aí a gente sempre brinca aqui que a gente fala, deve ser a consciência muito pesada para estar aguentando um marido, um filho, uma filha, até um patrão, um funcionário. A gente não sabe que todo mundo que se relaciona, cruza a nossa vida tem uma história. Tem um porquê. Nada é um acaso. Então, da história, né? Essa Luísa, ela era uma pessoa comum. Ela era uma professora, né? De Mária. Então ela não foi nem uma Mária Terence de Copa, nada. Alguém como a Júlia, como eu, como você. E ela conseguiu. Então, nós, então, também podemos conseguir. Então, é se botando um pouquinho no lado do outro, buscando entendimento, um pouco de tolerância também nos auxilia nessa caminhada. Por quê? Dividindo o amor, a felicidade se multiplica, não é externo, mas dentro do nosso coração. E só tem um benefício para trazer para a gente. Algo de ruim. A Luísa tirou dessa história para ela, com essas atitudes. Não tudo que resultou no amor que ela multiplicou voltou para ela. Não teve nada de ruim que voltou para ela. Outra coisa que eu me questionei é a gente não sabe se a gente amaria, sim. Mas todo mundo é capaz de amar. Alguém, alguma coisa, a gente já é capaz de amar. Ninguém ama o outro se não amar a si mesmo. Então a gente começa amando a si próprio. Mas o amor não pode se detener nesse patamar. Ele tem que ir além. A gente tem que amar o outro. É muito mais fácil eu amar, por exemplo, amar a Fabiana, que pensa parecido comigo, que sente parecido comigo, que é afim. Então o segundo passo do amor é eu amar aqueles que são afinizados comigo. Mas de novo, o amor não pode parar aí ainda. É uma das principais lições que Jesus nos traz é que a gente tem que amar os inimigos. Amar aqueles que pensam diferente da gente. Aqueles que não entendem a gente. Aqueles que talvez uma existência inteira ou várias existências não vão entender a gente. Não vão pensar que nem a gente. E a gente não tem que amá-los esperando que eles mudem. A gente não tem que amá-los pelo que eles podem ser. Pelo que a gente imagina que eles podem ser se eles mudarem o comportamento. A gente tem que amar eles como eles são. E uma frase famosa de Jesus, né? Se amar somente quem vos amam, que mérito tereis? Não amam assim também os fariseus republicanos? Então é uma lição que eu também tirei da questão do amor que traz a história. A gente não amaria assim, mas será que a gente já está amando aqueles que pensam igual a gente? Às vezes nem essas pessoas a gente é capaz de amar. Quem dirá aqueles que pensam diferente da gente? E Joana de Angeles, no livro Amor, Embatível Amor, lá dentro ela tem essa frase, e o amor é imbatível e faz com que a gente supere todos os obstáculos, todas as durezas. Mas a gente sempre acha que é externo. O amor faz a gente superar todos os obstáculos internos, que, como os Espíritos disseram, se resume no orgulho e no egoísmo. Então a gente quer deixar a reflexão para vocês, não para agora, porque vocês vão pensar isso o resto da semana inteira, se for que nem foi comigo. Não vai sair da cabeça de vocês e se vocês amariam assim, com as condições adversas, da forma que vocês menos esperam, se vocês continuariam amando esses corações que maltratam a gente, às vezes, por longos períodos de tempo. Às vezes não é uma vez só, é algo recorrente, se vocês amariam assim. e a gente às vezes fecha o coração para outros amores. Tem isso também, quando alguém que a gente amava muito nos vira as costas, deixa de estar conosco, muitos de nós nos fechamos para novos amores. a Luísa não, ela recebeu mais três amores. Então a gente não pode se fechar também numa frustração, num não que a gente leve de alguém. A gente tem que estar com o coração da gente, tem que ser que nem o de mãe, sempre aberto para mais um, sempre aberto para uma outra possibilidade. Algo que fez muito sucesso, a gente está imitando a Elisa e o Alberto, fez muito sucesso, foi um abraço que eles deram, então a gente vai dar um abraço aqui, abraçando todos vocês, todos os amigos da associação, amigos mais velhos, amigos mais novos, sintam-se abraçados, sobretudo a espiritualidade amiga, que ela é assim, ela está perto, mas a gente não vê, não sente, mas eles também nos abraçam, nos acolhem, Bezerra de Menezes fala que muitas vezes estão ali do nosso lado, enxugando as nossas lágrimas, mas que a gente tem que crescer e tem que passar pelas lutas. Então a gente vai dar um abraço agora, um beijo para todos vocês. Estamos juntos, estamos agora numa fase de olhar a vida na sua verdadeira dimensão, que é espiritual. além de paredes, de convenções, de nomes, de crenças, né? É muito mais além, é o olhar da era do espírito. Muito obrigada. Obrigada, vamos fazer a prece de encerramento, queres fazer? Eu posso? Pode fazer. obrigada a todos os corações vibrando neste momento em amor, que possamos levar os ensinamentos desta noite para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, que no momento é virtualmente dentro da nossa própria casa, mas que possamos estender cada dia mais a possibilidade do nosso amor e ter a certeza do alcance que ele pode ter e dos milagres que ele pode oferecer também. Obrigada, espiritualidade amiga, Jesus, que assim seja. Boa noite. Boa noite.